Chava! Vem chegando! As famílias do Brasil! Pelo somo de Tegrevi! A Lombo Passão! A Lombo Passão! A Lombo Passão! A Lombo Passão! Gota Alegria! Mais uma palma da mão! É uma cantoeira! De vermelho e branco! O Pentejar! A Alegria! O Pentejar! É de trabalho! O meu salve é pra você! A Lombo Passão! É uma cantoeira! De vermelho e branco! O Pentejar! A Alegria! O Pentejar! É de trabalho! O meu salve é pra você! É de rua! E o rio e a cantante dessa gente! É a semana depois a conversar! É! A samba rola no Brasil! Padece! É! 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 É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. É que nas almas da mão, é nossa coelha, o desejo de prazo, a alegria um é porque quer ver. Show, show, show da zona azul.